Então, esse é a continuação ao terceiro e último vídeo da nossa exposição de motivos ao Ministério Público Federal sobre a minha tentativa de conseguir do INSS o auxílio doença no dia 16, no dia de hoje. Muito bem, então veja bem, aqui eu tenho todos os contra-cheques, a Prefeitura não assinou minha carteira, a Prefeitura Municipal de Barra Velha, mas eu tenho os contra-cheques dos mesmos quais eu trabalhei. Isso aqui foi em Barra Velha, início 22 de agosto de 2014. Anterior à Barra Velha, eu trabalhei aqui no município de Guaramirim, na comercial Coisa de Louco. Antes de Guaramirim, eu trabalhei no estado de Goiás, numa lan house, certo? No comércio de varejia especial de equipamentos e está devidamente assinado. A somatória, ainda apresentei a carteira com o tempo que eu fui funcionária da Prefeitura Municipal de Miquelândia, Goiás, como professora. Então, veja bem, a somatória desses comprovantes em carteira, eles vão, eles avançam o tempo de carência exigido por lei, que é de 12 meses, tá? Então, eu trabalhei 12 meses, sim, eu trabalhei mais que 12 meses. Aí, quando eu liguei no 135, eu pensei, eu preciso puxar o meu NIS, o meu Cadastro Nacional de Informações, para provar os lugares nos quais eu trabalhei? A moça me disse assim, não, porque isso é do NIS. Nós precisamos que você leve o tempo de serviço em carteira de trabalho, ou o contrato, ou uma declaração e os comprovantes, né? Como eu levei os meus comprovantes de pagamento da Prefeitura, aí, folha de pagamento, certidão de tempo de serviço, né? Então, eu levei tudo isso. O que ocorre? O que ocorre é que a atendente, ela virou para mim e disse assim, não, eu sei que a senhora trabalhou, já trabalha há muito tempo. E olha, todos na condição de empregado, inclusive, aqui embaixo, em Santa Catarina. Todos, sem nenhuma observação. Foi contribuinte e foi. Então, o que acontece? Ela quer que eu volte em Goiás, pegue da Secretaria da Fazenda de 82, da Companhia Agrícola do Estado de Goiás de 82, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de 94, 97, todos esses anos, como professora de Niquelândia, de 2004. E, nesses que estão em amarelo, ela quer que eu pegue a portaria de designação e de exoneração de cada ano que trabalhei, ficha financeira de cada ano, declaração do período trabalhado e que regime era CLT ou estatutário, estados e municípios onde trabalhou. Para quê? Por que que eu tenho que voltar lá em Goiás para conseguir um auxílio doença hoje, num tempo em que eu já estou desempregada, passando necessidades até mesmo de alimentação com meus filhos, eu tenho dois filhos, um maior e um menor, pago aluguel, pago as contas de água, de luz, alimentação, estou em período pós-operatório, ou seja, medicação é uma necessidade, você tem que ter o dinheiro, transporte é uma necessidade, eu preciso ir e vir, eu não posso fazer isso a pé, nós não temos um carro ou quem dirija um carro, então toda essa situação de necessidade urge, urge, esse auxílio doença era a nossa salvação, até que se completassem pelo menos os 90 dias que me foram solicitados pelo médico que fez a cirurgia e me acompanhou por mais de um ano. O que ocorre é que não tem condição, se está publicado na internet, se eu ligo no 135, são 12 meses de carência, se eu apresentei todos os documentos que me foram solicitados, solicitados, comprovando que eu tenho mais de 12 anos de carência, de dois meses, aliás, de carência, então para que eu vou ter que me movimentar até Goiânia? Eu disse, minha senhora, está havendo um engano, eu não estou pedindo a minha aposentadoria, eu estou solicitando da senhora, é o auxílio doença, aí ela virou e falou assim, pois quando a senhora for solicitar a aposentadoria, a senhora vai necessitar de tudo isso, mas aí, então, eu não estarei operada e sob repouso de 90 dias, não é? A situação vai ser outra. Aí, o que acontece? Ela disse assim, eu vou dar uma folha para a senhora, então a senhora abre mão de todo esse tempo que a senhora teve de trabalho, a senhora abre mão de tudo isso, que agora eu libero para a senhora. Eu falei assim, é 100% certeza que vai dar certo? Ela disse, e ainda assim não é certeza que vai dar certo. Eu falei, de forma alguma, esse tempo de aposentadoria, eu preciso dele, eu trabalhei, foi um trabalho árduo, foi um trabalho duro e eu tenho que ser valorizada. Eu, como professora, se eu abro mão dentro de um processo democrático de direito, dos meus direitos, o que eu vou ensinar? Então, preste atenção no que eu estou requerendo. Vossas Excelências, como promotores, profissionalmente, como ser humano, como pais de família que são, raciocina, para e pensa na minha situação, que pode ser a situação de milhões, milhões de brasileiros devem desistir. Por pior que seja a situação, nós ficamos lá no NSS de Joinville, das sete horas da manhã, até quase meio dia. Eu cheguei e entreguei. E quando eu entreguei, por que o atendente, na marcha,